Estilo magnata, firma milionária, pisante o nike gel, na piscator de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária, pisante o nike gel, na piscator de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Testando, testando o som, um, dois, três, testando Ô voz de galinha, para de caô, tu é um merda, tu só tem govô Bota no alto, bota no alto e me corta Eu tenho dois pipa ainda, os cara não conseguem me cortar Me corta duas, avó com cinquenta porra, eu sou pica Pera, eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada Opa, e aí galera, beleza? Foi mal aí, né? Tava meio culpado tretando com umas galinha bosta Mano, antes de começar o vídeo, eu tenho uma super missão secreta pra vocês Eu e o Master King fizemos um desafio lá no Twitter Pra ver qual que é melhor, patinho ou galinha Nós tava ganhando super de boa lá na vantagem Só que aí o safado do Master viu que tava perdendo Fez um vídeo chorando lá, falando, ah, vota em galinha, não sei o que, blá 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 Falou um monte de besteira E agora eles passaram a gente, mano Não, isso não é possível Não é possível Então eu tô aqui convocando todo o nosso exército Porque a guerra foi declarada Diferente dele, eu não vou pedir pra você votar em pato Eu só peço pra que você vote no melhor Porque eu me garanto e eu sei no que vocês vão votar Sério, mano, não precisa dar like nesse vídeo Poupa o teu dedo disso Mas vai lá no Twitter e vota 33-1-2-3, rola 33-1-2-3, rola 33-1-2-3, rola Pra inovar essa velha assembleia precisa de rola No nosso voto de protesto, rola Político sem privilégio, rola O voto não é comércio, rola É o deputado do MS É nele que eu vou votar Falta pouco tempo pra acabar a votação E nós temos que virar esse jogo E mostrar pra ele quem que manda Agora, voltando aqui pro Fetius Mano, tem base perdida hoje E eu vou mostrar pra vocês quem que manda também Olha só Quem será que foi o cara que mais pegou item? O Papai Noel, é claro Euzinho, mano Top 1 de pegar item na base perdida Parabéns Não é tanto item, né? Pode ver aqui que 40 itens Tinha servidor lá que a gente pegava 100 e pouco Quase 200 Mas agora tá balanceado A primeira base perdida Lembra que eu falei que não tinha porcaria de item nenhum? Somando tudo, acho que não dava 50 itens 70 no máximo Já agora, essa segunda base perdida foi boa Não foi pouco item, mas também não foi exagerado Eu não vou mostrar ainda o que eu peguei Pra não dar spoiler, né? Mas foi uma quantia razoável de item Se liga aí no vídeo Sem enrolação Essa parte a gente já tá quase entrando na base É claro que não foi tão rápido assim A base tem muita camada Mas eu já tô indo logo pra melhor parte Então pulando tudo que é desnecessário A gente já entrou na base E olha só que beleza Eu não caí na lava É, tá bom Já é um bom sinal Ninguém me prendeu ali Então bora Já saí correndo procurando baú Calculei certinho Taquei uma pérola Acertei Mais ou menos Fiquei meio bugado Mas dava pra creepar Só que não sei por que Viagem Pra não dizer outra coisa O creeper nasceu lá embaixo Quando eu botei Então tá, né? Beleza Meti outro creeper Só que no que eu explodi o baú Eu caí na lava Mano Nem pensei em tacar pérola Eu já dei um barra VIP logo direto Pra sair dali Porque o último vídeo deu muita bosta Se parasse pra pensar ali Alguém deixasse em combate Já era Então eu voltei dando TPA no Scooby Eu já aproveitei Crepei Olha o tanto de coisa que eu tinha pego Com o baú de antes E com aquele ali Eu peguei lançador Peguei um full PS5 Que vai ser muito bom Porque hoje também tem o evento guerra Isso que ainda nem acabou os baús Eu fui pro próximo Só que infelizmente Ele não explodiu Aí quando eu fui creepar de novo Do nada Me brota um cara tacando pérola E coloca o creeper dele Então eu falei Então tá né Beleza Já que você quer gastar Só que era tanto cara da facção Que eu acabei não pegando nada A explosão me jogou pra longe E foi só acabar os baús ali de cima Que geral queria descer lá no cofre Aí vem aquele dilema Tem gente creepando de um lado Tem gente creepando do outro Você fica ali Só esperando né Pra ver quem que vai descer primeiro No caso nenhum dos dois Deu certo Porque veio tanta gente E ficavam matando os creeper Tacando teia Mó loucura Então eu saí ali Pra dar um rolê Trocar da armadura Me reequipar E dei TPA no cara da facção Que falou que tinha achado Um local livre Pra gente descer creepando Então sem perder tempo Já meti vários creeper ali Tinha só basicamente aliado Pode ver que não tinha PVP E a gente entrou no cofre Praticamente sozinho Sozinho Não eu sozinho né Sozinho A nossa facção Alô Então o lucro foi praticamente todo nosso Mas eu não peguei nada né Porque era tanto cara Que não teve jeito E meu amigo Depois que todo mundo pulou ali no buraco A treta comeu solta Pensa 50 carinha tretando ali Em uma cratera 10 por 10 Misericórdia Tinha uns 5 cara por bloco E gente tacando teia Atrapando Mano Mó doideira Eu tava com os lançadores ali né De emergência Ué mas aqui não era pra ter lançador Não tem cara Realmente Tudo que eu lucrei na base Foi sem pegar lançador Então não tem desculpa A Nerdstone só pegava mais item Porque ele tinha lançador Pra sair voando infinitamente Hoje Eu só usei pérola Pra chegar nos baús E TPA como um player normal Sem usar nenhum lançador Se vocês olhar aqui rapidinho Tô com os 20 lançadores Que eu lucrei ainda Não gastei nada Depois ali no final Eu peguei 5 Pra caso precisasse fugir De emergência né Porque ali não tinha Nenhum lugarzinho pra escalar Mas acabou que a gente Mas acabou que a gente dominou No PVP ali embaixo Então nem precisou usar Isso que o lançador Eu tinha pego No próprio baú da base perdida Como eu falei Um full P5 Não pera É P6 cara Que delícia Peguei um arco também Que não é muito bom 15 cap E 20 lançador Não é tanto Mas eu fui o que mais peguei item Então tá bom Vamos ver aqui Se tem mais Aqui olha Essa da facção Pegou poder Pegou lançador também Caixinha Quem mais quer da top Aqui Esse cara Mais lançador Cara o lançador Vai ser bom Pra próxima base perdida A gente vai ter vantagem Aqui ó Tem mais um da top Pegou Creeper e Cap Nossa Todo mundo com Um token de Papai Noel Agora Estão me imitando Se esses caras Só pode Aqui mais um da top Pegou Creeper e Super Creeper Pegou pouco item Mas valeu a pena Com certeza E acho que é isso né Não tem aqui O Scooby Ah cara Fazendo merda né Como sempre Pegou um item só Que será que ele pegou Uma caixa divina Tá Foi isso que a gente lucrou Agora Eu vou mostrar pra vocês Mais uma invasão Quer dizer Uma invasão Não né Não dá pra chamar isso de invasão Porque o server Tava tão largado Mas tão largado Que eles foram salvos Pelo lag mano A TNT mal explodia Depois de um tempo Vocês vão ver Que a gente desistiu Da invasão Mas não quer dizer Que a gente não lucrou Os malucos lá Ficavam vindo No nosso canhão Tentar defender E eu aproveitei Pra atrapar eles Né Claro Já que não vai dar Pra lucrar na base No mínimo Mas armadura Eu vou garantir Mas eu trapei Tanto cara ali Que vocês não tá ligado Eu trapava o maluco Vim ao outro Tentar salvar O cara atrapado E era atrapado E era atrapado junto Maluca brabo É mano Aqui é piscou Trapou Depois de um tempo Até enjoei de farmar Os caras atrapados Eu prendia eles E falava pra facção Ó Vem aqui Que eu vou continuar Atirando no canhão Não tinha nem mais espaço Pra guardar armadura Tá ligado E foi por isso Se vocês tiverem ali Meu cash desceu Ou até mesmo um arco Ia vir alguma coisa Muito ruim Então comprei a caixa ali Troquei com o cara Não sei o que ele ganhou Isso nem me interessa O que importa É que eu ganhei Uma extra E já tá aqui E ainda vai dar Pra comprar mais caixa Porque eu tô com cash Mas vai ser só uma Porque vai faltar 25 Pra comprar outra Então mano Vamos torcer muito Porque é só essa Se vir algum item Pra guerra hoje Vai ajudar bastante Olá Passou agrupador Passou cap Passou tudo Que merda Tá bom Isso aqui não vai ajudar Pra guerra Talvez ajude em invasão Mas eu não tenho creeper Raio master Sem creeper Não adianta de nada E é isso galera Agora eu vou me preparar Aqui pra guerra Dessa vez Eu vou com tudo Pra ruxar Eu não vou estar Aqui na top Na facção principal Enquanto os carinha Da top vão estar ali Preservando o set Eu vou estar lá No pvp frenético Mentira Eu nem vou Pro evento guerra Como vocês podem ver aqui Tá rolando a guerra Tem muito jogador Muita facção lá Tretando A princípio Eu ia assim Mas com a fac 2 Ali pra ruxar Ainda bem que eu não fui Na facção principal Porque caiu minha internet Mas por sorte Também Caiu antes Tipo Sabe quando anuncia O evento lá Que você dá O barra guerra Pra entrar Então Caiu antes De eu digitar o comando Então pelo menos Eu não perdi os itens Mas quando eu reconectei No servidor Já tinha fechado o evento Então eu não consegui entrar Mas também não prejudiquei a facção Menos pior É Tá bom Eu tinha reservado Esse finalzinho de vídeo Pra mostrar a guerra Mas infelizmente Imprevistos acontecem Então é isso Bora deixar Muito like Quer dizer Like não né Não precisa dar like Eu falei lá no inicio Só pega e vai lá no twitter Vamos vencer Essa guerra dos patinhos Ou melhor Vamos vencer As duas guerras Torcer pra top Ganhar a borda Lá pra gente Eles foram em 15 Pelo menos Não tão com a menos Então tem chance De ganhar sim Vamos torcer por eles E é isso Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final E valeu Falou Nois Tchau Tchau